Gustavo Negreiros, boa tarde! Você estava onde, rapaz? Boa tarde! Eu estava vendo, eu estava junto com o Leirinho, a gente estava conversando, inclusive, mas parece que a tecnologia não está dando a gente para entrar os dois aí da mesma forma. Parece que eu não participava do programa, porque eu estava no engarrafamento, cheguei em casa agora, todo assanhado. Mas vamos lá, vamos falar de Stiffs. Pessoal, a gente já tinha até falado disso aqui há mais ou menos dois meses. O Podemos cometeu um erro com o Stiffs e não protocolou a filiação do senador Stiffs ao partido. Porém, o primeiro ato, qualquer ato que seja da pessoa dentro do partido, é como se estivesse filiado. Então, o Stiffs foi presidente do Podemos, assinou cheque, fez reuniões, assinou atas, bonificou filiações. Então, assim, é apenas um ato formal, que seria formal, mas na hora que ele toma qualquer atitude dentro do partido como membro, ele, essa filiação já estaria sendo, já estaria legitimada. Então, assim, não, ele já entrou, inclusive, na Justiça pedindo isso, é só mais uma questão formal. Mas não deixa de ser um problema, é de uma irresponsabilidade. Até na época, quando a gente falou no programa, eu disse, papai, é um problema que Stiffs não quer nem pagar uma assessoria aí de direito, de advocacia, para fazer isso. Mas não foi, depois até ele paga uma assessoria, tem advogado, advogado bom. Mas o problema todinho aí foi do Podemos, do próprio partido, que cometeu essa irresponsabilidade aí com o senador Stiffson Valentim. Do mais é que a política aqui do Rio Grande do Orto continua muita conversa. Ontem o Fábio Dantas foi para uma reunião com o José Agripino, que é o presidente do União Brasil. Eu cheguei a falar aqui na semana passada que o União provavelmente vai indicar o vice, candidato a vice-governador de Fábio Dantas. Algumas pessoas disseram, não, Gustavo, não vai, vai. Hoje eu apostaria mais no União Brasil do que no PSDB, porque a União tem várias correntes adentro próprio do meio partido, mas é natural a União indicar. Hoje eu apostaria que a União deverá indicar o vice, pelo menos é essa a expectativa da chapa, da oposição, a União indicar o vice do Fábio Dantas. Se for o PSDB, o PSDB também é um partido dividido. O fato de a União ter também várias correntes diferentes de política também não é novidade dentro do país. Até o próprio PT, que teoricamente é o único partido de verdade do Brasil, aqui no Rio Grande do Norte está totalmente dividido, porque a governadora quer o Carlos Eduardo e os outros membros do PT querem que seja o candidato, seja o Rafael Mota. Então que está essa confusão toda aí dentro do PT. Então assim, vocês vejam que a gente já chegou em maio, na metade de maio praticamente, hoje é dia 13 de maio, e ainda não tem nada decidido em relação às candidaturas, porque não pode se dizer que Carlos Eduardo diga que é o candidato ao Senado. Rafael, ontem, inclusive, a notícia que notifica que Rafael Mota já perdeu um prefeito. Ou seja, perdeu um prefeito, assim, é aquele deputado que tinha um prefeito, ele tem vários, pessoal, tem 10 prefeitos, 11 prefeitos, mas um dos prefeitos já disse a Rafael, Rafael, eu vou apoiar outro que você saiu para o Senado. E ele disse, ok. Então o Rafael está apostando muito no fato de ser candidato para candidato ao Senado federal. Também não se pode dizer em relação se o União ou o PSDB irá indicar o vice de Fábio Dantas, porque também até esse nome fica difícil. Muita gente fala aí, deputado Nelta Queiroz, que você vê, Nelta Queiroz, que é do PSDB, quer indicar o vice de Fábio Dantas pelo União, que seria Ivan Júnior. Eu acho muito difícil essa candidatura de Ivan Júnior prosperar, porque ele não é essas pessoas todas, assim, que eu chamaria, assim, de confiança no pessoal do União Brasil. Então, assim, eu acho muito difícil prosperar essa indicação. Mas aí tem vários nomes, nomes não faltam no União Brasil. Inclusive, a gente, Mossoró, também, Mossoró tem que, eu me impressiono muito como Mossoró não está sendo vista por nenhuma dessas coligações aí que estão se candidatando ao governo do Estado, né? Mossoró, hoje em dia, eu falo muito, a falta de representatividade da cidade. Inclusive, o Mossoró tem que resolver, tentar resolver essa situação nesse ano. A conta está muito clara em relação ao que está acontecendo, o que está acontecendo na política do governo norte. Mossoró, que sempre teve aí, ou indicando um vice, ou indicando o próprio governador, ou um senador, nesses últimos 20, 30 anos, está totalmente fora da chapa majoritária desse ano, não é nem sendo cogitado. O diálogo não passa nem pela cidade de Mossoró. Isso é crise de representatividade. É muito claro. Gustavo, o Francisco Alvarenga, que é do Sul Maré, ele está pedindo para você comentar as declarações do ex-deputado Fernando Mineiro, apostando que a Federação Partidária, PT, PCdoB e PV, vai eleger dois representantes da Câmara dos Deputados na eleição de outubro. A deputada Natália Bonaventos renovaria o mandato e a outra vaga, claro, seria dele. Você acha que é só que ele está falando mesmo o que tem que falar, ou se você acredita nessa previsão dele? Eu acredito. Eu acredito, sim. O PT deverá fazer dois candidatos. A questão é que Fernando Mineiro, ele anda muito fraco e a governadora Fátima Bezerra está dando uma bombada em Samanda Alves, né? É a candidata de fato para deputado federal. Então aí deverá ter uma disputa, apesar que eu acho que vai acabar dando Mineiro, né, nessa disputa. Agora sim, eu vejo Natália muito forte e eu vejo nem Samanda nem Mineiro, mas com essa fortaleza toda. Eu acho que aí são candidatos aí para 35, 40 mil votos. Pessoal, a votação para deputado federal vai diminuir para todo mundo. Antigamente a gente via, já havia Rafael Mota, Walter Alves e Fábio Farias, acima de 170 mil votos. Muitos candidatos com 100 mil votos, cento e pouco mil votos. Esse ano, eu acredito que vai ter gente eleita com menos de 50 mil votos, porque são muitos candidatos, geralmente, historicamente no Rio Grande do Norte eram 11, 12 pessoas disputando oito vagas. Quando eu digo 11, 12, eu tô falando de candidato de verdade. Às vezes até menos, 10 candidatos de verdade disputando oito vagas. Hoje nós temos mais de 20, 20 candidatos que têm nomes fortes, ex-deputado federal, exemplo, Sandra Rosado, ex-governador, exemplo, Rob Farias, ex-governador e senador, Garibalto Filho. Fora os atuais que todos vão tentar a reeleição, gente que era estadual agora tenta ser federal. Então, assim, é uma candidatura, prefeitos, ex-prefeitos. Então, assim, é uma candidatura, é uma disputa. Eu acho que a grande emoção aí da disputa de, quer dizer, acho não. Eu ia dizer que a grande emoção ia ser para deputado federal. Eu tinha essa impressão até um mês atrás. Hoje em dia eu não tenho mais não. Vai ter emoção sim para o governo do estado e vai ter emoção sim para o Senado Federal. Mas isso não quer dizer que não vai deixar de ter emoção para deputado federal. Eu vejo vários, agora eu vejo assim, especialista, sabe, Edmundo dizendo assim, ai, fulano, é, tal coligação faz tanto, tal faz tanto, aí vem as pesquisas, 65, 70% do eleitorado não decidiu ainda em quem vai votar para deputado federal e deputado estadual. Então, está em aberto, é uma campanha que está em aberto e eu acredito que vai ter muita questão da força regional. Alguns municípios poderão isoladamente eleger um deputado federal ou um deputado estadual. Ô, Gustavo, aqui é um fato interessante. As pesquisas mostram que Natália Bonavis deverá ser a mais votada, segundo as pesquisas, na colegação do PT. Em segundo lugar, Mineiro. Nem Natália, nem Mineiro fazem parte da corrente do PT, de fato, na bezerra, né? É interessante esse aspecto. Natália fazia, ela foi eleita por Fátima, com a ajuda de Fátima, mas aí, depois de eleita, ela foi para uma outra corrente e, na verdade, direcionou muito o mandato dela para questões nacionais. E Fátima ficou um pouco sentida com isso, mas, realmente, Natália, na verdade, ela, se eu pudesse fazer uma aposta, assim, de mãe de Ná, futurista, eu diria que essa será a última eleição de Natália e Fátima juntos. Natália deverá ter um voo diferente, eu acho que um partido mais de esquerda do que o PT e deverá ser candidata ao Senado na próxima eleição. Então, assim, eu não sei se elas vão continuar juntas, não, porque Natália, ela é muito mais à esquerda e muito mais radical do que Mineiro e do que a governadora Fátima Bezerra, Fátima, que sabe dialogar com todas as correntes aqui do Estado do Rio Grande do Norte. Natália, ele não aprendeu isso, não. Até a segunda, Gustavo! É bom final de semana para vocês. Tem chuva aí, Mossoró? Não, só o tempo dublado. Tchau! Tá com chuva, tá ótimo. Ah, boa tarde! Até mais!